Agora a gente fala deles que são nutritivos, saborosos e com um precinho bem acessível. Vamos resumir assim, Carol, as características do nosso ingrediente surpresa no Mitos e Verdades de hoje? Pois é, você fez um bom resumo e estou vendo que você fez adireitinho a sua lição de casa, né? Pois hoje a gente vai conhecer todos os benefícios e aprender receitas muito fáceis com os miúdos, que são as partes internas dos animais. Ó, mas calma aí, tá? Não vai virando a cara logo para essa iguaria assim, não. Ela pode te surpreender. Nutritivos, baratos e fáceis de preparar. Encontrados em bois, aves e porcos. Você já viu sobre o que nós vamos falar, né? Miúdos. Os miúdos ou vísceras são as partes internas, os órgãos internos dos animais. Língua, rabo, rim, coração, biolo. Tudo pode ser aproveitado e virar um prato saboroso. Amigas, há muitos anos, Fabi e Eli discordam quando o assunto é um alimento. Bife de fígado. Ela detesta bife de fígado e eu coloquei ela nesse desafio. Vamos ver o que vai dar, né? Atenção, gente, esse é o desafio do século, hein? A Fabi diz que o fígado que ela faz é super, super, super gostoso. A Eli tá bem desconfiada, né? Eli, quanto tempo faz que você não come um bife de fígado? Faz mais ou menos uns 10 anos que eu não como bife de fígado. Mesmo não gostando, Eliane topou o desafio da amiga. O preparo do prato começa com uma dica. Ela deixa os bifes de fígado marinando no leite por 10 minutos. Por que você coloca o fígado no leite? Porque ele tira um pouco da acidez e também aquele gosto muito forte, pra quem não tá acostumado a comer. Então ele tira um pouco desse gosto aguçado, sabe? Do fígado. Gosto e textura. Por isso, o fígado não deve ser congelado. De tu ou verdade? Verdade. A carne de fígado deve ser consumida sempre fresca. E não pode ser congelada. Porque ela vai perder completamente a consistência dela. E não vai ficar uma carne própria pro consumo. Fabi refoga o alho, coloca o bife de fígado e tempera com sal. A amiga ajuda na receita. Sempre mexendo. Você tá vendo que o próprio caldo do bife, ele vai soltando. E ele mesmo vai cozinhando a carne. Mais quatro colheres de molho de tomate. Ele tem que ficar com uma consistência mais grossa e mais vermelhinha. Aparentemente, olhando, olha, ninguém fala que é fígado, tá vendo? Olha a textura e a cor da carne, ó. Molho encorpado, Fabi coloca uma taça de vinho tinto e cozinha por mais cinco minutos. Pelo cheiro comestível. Então vamos lá pro desafio. Cadê o fígado? Deixa eu ver o fígado aí. Mostra pra ver o fígado. Tá bonzinho, tá gostosinho. Dá mesmo? Mas você fez uma cara meio diferente. Vamos ver se é. Vocês estão judiando, né? Que delícia! Que coisa maravilhosa! Apesar da careta, eu sempre ouvi falar que o fígado é ótimo pra quem está com anemia. Será mito ou verdade? Verdade. O bife de fígado é uma das maiores fontes de ferro que nós temos e devem ser consumidos principalmente pras pessoas que têm deficiências de ferro chegando a ter anemia. Aqui no Nordeste e em boa parte do Norte do país, um prato muito apreciado, feito à base de miúdos, é o sarapatel. Muita gente não sabe, mas ele é uma adaptação brasileira de uma iguaria portuguesa conhecida como sarrabulho. E quem me contou essa história foi a chefe Leila Carreiro, né Leila? É sim. Esse prato é um prato muito comum em Portugal e também na Espanha. O sarapatel é rico em vitamina A, vitaminas do complexo B e zinco, que fazem bem para o nosso sistema imunológico. Além de usar os miúdos do porco, o prato tem um outro segredo. São miúdos com sangue. Cozidos no sangue. Cozidos no sangue, exatamente. Ah, e para dar bastante sustância no prato, a chefe não desperdiça nenhuma parte do animal. Aqui tem baço, tem pulmão, coração, fígado, tripa, tem uma parte da barriga do porco. A chefe usa cominho, sal, alho triturado com óleo e colorau. A mistura fica com os temperos por uma hora. Ah, e uma coisa importante. É preciso saber a procedência do local onde compramos os miúdos. Mito ou verdade? Verdade. Todos os miúdos devem ter um cuidado muito especial quando a gente comprar, porque é importante que a gente saiba a procedência da criação desses animais. Então, é importante que vocês comprem sempre com a garantia de um registro sobre o órgão competente fiscalizador, para saber que realmente esses miúdos estejam de acordo com toda a segurança alimentar. Em uma panela, a chefe coloca banha de porco, louro, cebola, alho, pimentão, coentro e hortelã. Aí é hora de adicionar os miúdos. E agora eu vou colocar a grande estrela do sarapatel, que é o sangue, que está assim cortadinho, porque é o sangue coagulado. E aí, depois a gente corta ele picadinho e ele que vai dar o sabor do sarapatel. Uma hora depois, o sarapatel já está cozido. E aí ele ganha essa cor, que é do sangue cozido. E você participa do Mitos e Verdades pelo nosso perfil, arroba Domingo Espetacular no Instagram. A Maria, nossa seguidora, quer saber. O limão é indicado para tirar o cheiro forte dos miúdos? Mito ou verdade? Verdade, Maria. O limão é super adequado para a gente poder tirar o cheiro. Vamos lá experimentar? Vamos lá, sim. Por favor. Maravilha. Só provando para entender. Churrasco gaúcho sem coraçãozinho não tem graça. E ele é assado e servido assim, no espelho. No prato tem que ter o coraçãozinho, né? Tem que ter. Tem que estar presente em paz. E o preparo é simples. Pelo menos para o Jair, que faz isso há 20 anos. E tem um detalhe muito importante para o complemento desse tempero, né, Jair? Com certeza. O que é? É o vinho branco. Tem que ser vinho branco. Branco. E está ele. E tem que dar o detalhe no sabor do coração. Depois, é só espetar e levar à churrasqueira. Outro detalhe muito importante é o tempo que o coraçãozinho vai permanecer no fogo, viu? No máximo, aí, estourando uns 15 minutinhos, né, Jair? Porque se passar disso, fica borrachudo? Fica borrachudo. Fica seco. Aí altera o sabor do coração dele. Fica sem sabor. Sem sabor. E com o coraçãozinho no ponto certo, não tem quem resista. Sabe aquele vinho branco colocado no tempero? Gente, faz a maior diferença. Fica um sabor ácido, muito gostoso. Uma delícia. Que delícia, Jair. Você tem na sua comida coraçãozinho de frango e eu tenho aqui espetinho de coração bovino. Você aí em casa já ouviu falar de espetinho de coração bovino? É um dos pratos mais populares do Peru. Aliás, nessa mesa aqui, tudo é feito com miúdos. Então, tudo tem bastante proteína, bastante ferro e zinco. São importantes para a manutenção do nosso sistema imunológico. Mas será que existe alguma restrição ao consumo de miúdos? Beto ou verdade? Mito. Há contraindicações contra o consumo dos miúdos. Principalmente para quem tem o ácido úrico elevado, uréia elevada, que já tem doença cardiovascular. A gente tem que consumir com moderação. O consumo dos miúdos varia muito nas diversas partes do mundo. Países como Egito, Marrocos, Tuquia e Emirados Árabes utilizam mais os miúdos das ovelhas. Os chineses apreciam os miúdos de porcos em sua culinária. Já os países ocidentais, incluindo o Brasil, depois de um período de baixo consumo, voltaram a colocar os miúdos na mesa. E sabe qual é o motivo? O excelente custo-benefício do alimento. Os miúdos são indicados para quem quer ganhar massa muscular? Beto ou verdade? Verdade. Porque eles são ricos em proteínas. A maior fonte dos nutrientes dos miúdos são as proteínas, que são fundamentais para o ganho de massa muscular. A gente tem a moela fria em salsa verde, a gente tem o bolinho de abóbora com rabada, tem a língua ao molho, tem o arroz de rabada, o arroz de moela. Temos a língua ao vinagrete também, que é das minhas preferidas para o dia de calor. Tem bastante coisa bem inusitada e diferente com os miúdos aqui. Localizado em São Paulo, o restaurante é especializado em miúdos. O pioneirismo vem justamente de uma lacuna nesse ramo. A gente sentia falta dessa comida aqui, que é uma comida que eu adoro, os miúdos. E aqui na cidade grande ela acabou sendo um pouco esquecida. Tem muita gente que ama e não tinha onde comer. Mas o chefe Rômulo admite que ainda há uma certa rejeição. O pessoal um pouco mais velho, mais acostumado a comer moela. O pessoal de interior também completamente acostumado a comer moela. Mas aqui, o paulistano jovem, tinha uma rejeição um pouco maior. Mas a cada dia que eles vêm, eles passam a comer mais miúdos e começam a adorar, porque é muito bom. No dia a dia, quem comanda a cozinha é o chefe Zé Irã. Hoje eu vou fazer pra vocês daqui três pratos. A bochecha bovina, o arroz de moela e o lanche do Zé, que é um lanche com língua bovina. Ele lava a carne e a envolve no vinagre. Em seguida, inicia o preparo, começando pelo refogado de bochecha. Azeite. Legumes. Faço um pouquinho. Agora a gente tá pronto pra tampar ela. Como é uma carne um pouco mais dura, fica mais tempo na panela. Pegou pressão, 25 minutinhos. Perfeito. Entre os miúdos, só podemos congelar a moela e o coração. Mito ou verdade? Verdade. A moela e o coração podem ser congelados porque eles são carnes mais consistentes. Tem uma consistência melhor. Então eles suportam mais o congelamento. Próximo prato, arroz de moela. O passo a passo é parecido. O chefe refoga a carne com os mesmos ingredientes. Só que essa carne fica pronta mais rápido. Gente, você quer nossa moelinha? De 3 a 5 minutinhos, ela tá pronta. Perfeito. Depois é só finalizar com cebola e pimenta cambucil. Tá bem molhadinho. E tá pronto, perfeito. Só se vir. Pra fechar, o lanche do Zé. Recheado com língua de boi. Já pensou num estrogonofe de coraçãozinho? E que tal um risoto de fígado super saudável? Para aprender essas receitinhas diferentes e deliciosas, aponte a câmera para o QR Code ou acesse r7.com barra canal domingo espetacular. É o nosso quadro Prato de Domingo lá na internet.